Então, na fase de estresse, o corpo não é muito burro, né? No mundo animal, se um animal está em perigo, ele não pode ficar com sintomas, geralmente, né? Por exemplo, se uma zebra está fugindo de um leão, ela não pode ficar com dor no quadril enquanto está correndo. Porque se ela parar para ver o que está acontecendo com o quadril dela, ela morre. O leão, ele pega ela. Da mesma forma, o leão não pode começar a tossir na hora que ele está correndo atrás da zebra. Porque se ele está indo buscar o alimento, se ele começa a tossir, ele não consegue capturar aquele alimento. Sendo assim, você não vai ver o paciente com bronquiolite no hospital na fase ativa de estresse.